Tava achando que eu ia cansar de imitar o choque de cultura? Achou errado, otário? Isso aí, tava procurando um canal de um maluco andando numa bicicleta? Encontrou canal sem neurose, canal esquerdista, e hoje o assunto vai ser a ANCAP, beleza? O que eu avoto? Era a motoboy, só pra deixar claro, né? Beleza, vamos lá. Vamos separar o anarcocapitalismo do ANCAP, da pessoa, né, ANCAP. Cara, eu acho muito divertido conversar com o ANCAPs, porque os caras ficam se contorcendo em tentar demonstrar eticamente, moralmente, que é correto você deixar uma pessoa morrer de fome, tá ligado? Ai, cara, é muito legal, mas tá valendo. A respeito do anarcocapitalismo em si, ele é a utopia das utopias, tá ligado? O próprio nome é contraditório. Eita, que hoje tá legal, hein? Bom, eu não tô gravando esses tempos, porque tá um vento bizarro aqui, e o tempo também tá bizarramente bizarro, então... fica ruim pra mim gravar, então beleza. Mas hoje, eu falei, pô, faz mal tempo que eu não gravo, então vou gravar. Vamos voltar ao nosso assunto. O anarcocapitalismo é a utopia das utopias, beleza? O próprio nome é contraditório. Anarco, de anarquista e capitalista, tá ligado? Pra quem estuda anarquismo, sabe que não existe anarquismo se existe propriedade privada, beleza? Eles são antagônicos, não tem como você ter isso. Tem até um dos contratualistas, que diz que o conflito começa quando alguém fala que aquele X pedaço de terra é dele. Eu não vou lembrar, se eu não me engano é o Rousseau. Eu não vou lembrar, tá? Eu recomendo aí, estude um pouco os contratualistas, que aí você vai entender a respeito do contrato social. O que parece que os anarcocapitalistas não estudam. Eles não sabem o porquê que o ser humano está em sociedade. Eles não sabem que uma das funções principais do Estado, a função principal do Estado, é garantir a propriedade privada. Né? Mas tá valendo. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu tava lá no grupo esquerda versus direito, é um grupo bem legal. Eu só não vou deixar linkado aqui, porque o grupo é secreto, então não sei se a galera lá vai deixar compartilhar ou não, então só fica a recomendação aí, beleza? Então eu tava lá e teve um cara que postou, fez duas postagens fazendo provocações aos anarcocapitalistas. E ele tava tentando demonstrar com essas duas citações, esses dois exemplos, que indiferente se você tá num anarcocapitalista ou em qualquer sociedade, você vai ser coadido. Ele tava tentando demonstrar, e uma coisa que os ancaps não conseguem entender, que se você vive em sociedade, não existe a possibilidade do indivíduo ficar acima do coletivo. na sociedade isso não existe, beleza? E é isso aí, independente se você tá num capistão, ou se você tá no capitalistão, ou no socialistão, a sociedade sempre vem em primeiro lugar. Beleza galera, eu acho que esse é o vídeo, é, espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Espero que o áudio também tenha ficado bom. E é isso aí galera, hashtag feideiçaí.